Você vai acompanhar comigo a partir de agora, às 11 horas e 48 minutos, tudo, tudo, tudo sobre esse caso. Cadê o repórter Evandro Mandadori? Tá comigo aí? Se tiver aí o Mandadori, pode dividir a tela com ele. O Mandadori foi de manhã na porta desse comércio onde o acidente aconteceu. E olha só que tristeza nessa história, né, Mandadori? O rapaz sai, não volta, no momento em que a morte é confirmada pelos socorristas, a mãe, do outro lado, parece que estava pressentindo, liga no telefone do filho, querendo saber se o filho vai voltar para casa, não vai domingo, dia dos pais. Só que quem atende o telefone, do outro lado, não é o filho, né, Mandadori? Não é, Bruno, é um socorrista e socorrista esse que informa a mãe que o filho havia sofrido um acidente. Um acidente esse fatal, que ele não teve nem chance de ser socorrido, levado ao hospital, que a pancada foi muito violenta, a batida foi muito grave e até registrado por imagens de câmeras de segurança. Novas imagens do acidente que vitimou o motorista no final de semana mostram o momento em que ele perde o controle do veículo. São vários ângulos do automóvel invadindo a pista contrária e batendo na parede de uma empresa. Veja que o carro chega a ficar sem as duas rodas no chão por conta da velocidade ao passar por um desnível da pista. Essas são imagens em primeira mão. Nossa equipe registrou outros flagrantes no mesmo cruzamento, de veículos que atravessam de forma imprudente. Nós voltamos ao local do acidente para mostrar a distância da onde o motorista perdeu o controle para o local aonde ele bateu. Olha só, nós estamos na Avenida Franck, em Delano Roosevelt, cruzamento com a Avenida Guaiapó. A imagem de câmera de segurança revela que o motorista perdeu o controle aqui em uma espécie de ondulação que existe aqui no asfalto. Uma ondulação pela diferença de asfalto de uma pista para a outra. Não chega a ser um quebra-molas, lógico, mas é uma ondulação considerável. Um buraco seguido de um relevo, seguido de uma ondulação realmente. Olha só, esse carro vai passar aqui e a gente vai ter uma ideia, olha. É uma série de ondulações que acontecem aqui ao sair da pista. Ele veio nesse ponto onde perdeu o controle do carro, veio nesse trecho aqui, nessa parte, passou aqui pelo canteiro central. A gente tem a marca dos pneus, aonde ele acabou passando. A grama, a cor está diferente por conta da velocidade que o carro passou por aqui. Exatamente nesse ponto onde eu estou, ele passou, atravessou a pista contrária, atingiu a lixeira e só parou depois de bater lá na frente, na borracharia. Um autocentro e martelinho de ouro, melhor dizendo, um martelinho de ouro que tem aqui na Avenida Franklin Delano Roosevelt. E chegou a arrancar a parede, como dá para a gente ver nessas imagens. Ou seja, cerca de 50 metros, mais de 50 metros, foi o ponto de onde ele perdeu o controle e logo depois bateu e que o motorista perdeu a vida. Hugo Leonardo Pinheiro Lopes, de 41 anos, morreu na hora. Durante o atendimento, os socorristas viram a mãe de Hugo ligando várias vezes na tentativa de falar com o filho. Porém, ele já estava sem vida. Meu Deus, que tristeza nessa história, hein, gente? Olha só o momento em que o carro acaba voando ali, né? Depois que ele passa nesse cruzamento, perde o controle, bate e acaba morrendo. O fato é que, independentemente do acidente, nós temos uma mãe que chora, que estava preocupada ligando para o filho, para saber se o filho estava bem, se o filho estava voltando para casa. Mas, na verdade, o filho já tinha sofrido acidente e tinha perdido a vida. Caso que aconteceu no domingo de manhã e o Tribuna da Massa mostrando para você.